Bem-vindos a Mosqueiro, a bucólica ilha que fica a 65 km de Belém do Pará e que é o paraíso dos kitesurfistas do norte do Brasil. Com ventos fortes no mês de agosto a novembro, água doce e paisagens de tirar o fôlego, este é o pico para quem busca adrenalina, natureza e gastronomia local. Seja você iniciante ou profissional, Mosqueiro oferece as condições perfeitas para desafiar os limites e aproveitar ao máximo o esporte. Venha descobrir esse paraíso nativo e viva a experiência do kitesurf no verão amazônico. E aí, paisão, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Olha só, um dos grandes costumes aqui, algo que fica da nossa memória de quem frequentou Mosqueiro, é essa parada aqui na estrada. Justamente após a ponte, a gente vem comer aqui o camarão no bafo, que é um clássico. Então, geralmente a gente chega aqui e pede no litro. Então, isso aqui é a medida, não tem peso, não tem balança aqui, né, pai? Coloca no litro e leva no saquinho para comer lá na praia, com cerveja e tal. Então, isso aqui é um clássico, olha. Então, tem não só o camarão que é de rio, esse camarão, inclusive, é pescado aqui, né? Com certeza. Conte aí pra gente. Aqui, olha, o nosso pescador aí, o Itamar, ele pesca esse camarão aqui para nós trabalhar, a gente compramos dele. É o prato turístico do Mosqueiro, o turista vai vir no Mosqueiro e comprar o camarão da gente e não vem no Mosqueiro. Olha aí, é isso mesmo. Pô, então deixa o Dalí então, né, bora. Esse aqui é um pitu também, dá água doce aqui. Aí tu vem, tira a casca, já tá cozido. Geralmente esse camarão aqui do Mosqueiro, eles cozinham com um pouquinho mais de sal. Só sal e sal e limão, só. Que é justamente para ele ficar assim o dia inteiro, de boa. Fica até no processo de conservação aqui. E aí, pai, tu já sabe. É um clássico, ó. Só tira a cabeça. Vem conhecer a região aqui, passa, compra um litro, dois litros de camarão aqui no Fran. Tem várias barracas também aqui. O melhor camarão do Mosqueiro aqui é a barraca do Louro. Ah, é? Conhecida barraca do Louro. Caiu. Viu? Barraca do Louro. Barraca do Louro. Então bora, que a gente tá até em estrada. E é isso. Bora? Pra tomar uma cervejinha lá na praia agora. Olha, isso aqui é a Amazônia também, filho. Água doce, praia de água doce com onda, ventão. Inclusive, a gente vai velejar daqui a pouco. Já tá quase na hora. E a gente tá aqui na praia do Ariramba, que é uma das praias mais conhecidas aqui da região. E a gente veio visitar o Jurubeba, que é um restaurante que abriu há uns seis anos atrás. Então bora tomar uma cerveja, que agora já pode, comer um peixe. Vamos lá, bora. Bora, dá-lhe. Olha aí o cardápio, ó. Clássico, o pastelzinho que chegou agora. Já pedimos aí, camarão com jambu. Camarão daqui, né? Camarão de mosqueiro mesmo. Ó, macaxeira frita, sopa de caranguejo, caldinho de tucupi, isca. Ixi, camarão paraense e, rapaz, o cardápio é grande aqui também. Olha, unha de caranguejo, casquinha. Vamos agora pros principais, que eu já vou pedir também. Já pedimos a entrada. Esse aqui é peixe frito, né? Peixe frito é a Bahia do Sol. É o filé da dourada, levemente empanado com gergelim branco, acompanhado do arroz, a farofinha, o molho de pimenta. É, então é esse mesmo. E é um prato top também. É, a gente vai pedir um desse então, beleza? Você? Um desse aqui. Dourada é o peixe igual o filhote. É parecido com o filhote, é um bagre também. E é muito bom e geralmente come frito aqui na região. Olha aí, papai. Camarão, um pastelzinho de camarão com jambu. Olha o jambuzinho aqui, o camarão inteiro. Bora lá, ele. Foi o som? Estou escutando, mas eu acho que foi. Molho rosê. Já fizemos a campanha no canal. Volta molho rosê. Está aqui, olha. Está bom, hein? Rapaz, você está com uma cara que parece que está vivendo uma coisa maravilhosa. Está valendo. Dá para sentir o tremor do jambu, camarãozinho, crocante é massa. Bora. Como é que... Vamos ver farinha aqui, hein, mano? Olha aí, o vento. Vou botar um pouquinho de arroz também, né? Já que está aqui. Eu sou mais da farofa. Ainda mais quando é peixe. Olha aí, o peixe está úmido, está crocante por fora. Ainda tem esse toque de gergelim aí, que não é clássico daqui, né? Não vai ficar bom, viu? Olha aí. Olha aí, olha. Olha aí. Os nossos principais prontos são a fantasia da casa. Olha aí. Uma finhote, uma chapa, com o vento negro e o tubi reduzido. Olha. Acompanhado de belíssimos camarões rosas empanados na frente de tapioca. Caraca, está bonito, hein, velho? Então, o nosso famoso pastelzinho de camarão com jambu, a farofinha de aviú e o molho de pimenta. Pode crer. Valeu. Está ok? Olha só, bora dar ele nesse camarãozinho na tapioca que a gente já ensinou no canal, inclusive, hein? Eu vou botar a receita aqui pra vocês, verem como é que faz esse camarãozinho aqui. Boa, hein? Parece um pãozinho de tapioca com camarão. Esse é o filhote, conhecido velho de guerra. O filhote é grande, imagina o pai. Imagina a mãe. Eu vou botar pimenta também, porque tu sabe. Está bem bom. Experimenta, hein? Acho que eu vou até fazer uma receita dessa no canal, né? Agora, olha isso aqui, ó. O vento está tão forte. A gente veio aqui por causa do vento, né, Mosqueiro, agora, dessa vez. E olha só como é que está cagada em cima da mesa aqui, velho. Não tem como comer farofa num vento desse sem fazer um pirão. A gente está aqui na tapioca do Mosqueiro, que é um clássico aqui. E todo mundo que chega no Mosqueiro tem que tomar um café da manhã aqui, que é basicamente um conjunto de barracas que vende tapioquinha, que inclusive já virou um sinônimo de qualidade, filho. Então, fica aqui na frente do mercado municipal de Mosqueiro. E a gente vai já te mostrar o que tem aqui. Tem o meu amigo Toninho, que já chegou. Hoje vai ter o vento da tarde. E aí, pai? E aí, Tavoco? Na boa? Senta aí. Bora. O rapaz já pediu, né? Já, uma tapioquinha de queijo aqui é clássica. Ah, moleque. Deixa eu ver o cardápio aqui. Mas eu vou pedir um monte de coisa que eu tenho que mostrar para o pessoal aí o que que tem aqui. Uma tapioca. Tapioca dessa. Uma tapioca molhada. Um mingau. Mingau de banana. Não, mingau de tapioca. Mingau de tapioca e uma tapioca com coco. Será que é muita coisa? Não, mas acabou com comer também. E aí, tu está num ambiente que parece que é um mar, né? Tu vê a distância ali, não vê o outro lado do rio, justamente que já é o deságua aqui do Amazonas no oceano. E por isso que nessa época do verão, a água aqui fica mais clara. Então, no início do ano, ela fica mais barrenta e agora, nesse momento, fica meio esverdeada. Aí, parecendo até mar mesmo. Isso foi, inclusive, batizado agora de água de chocolate, né? É. Na época, o que trazia a gente aqui era, por ser um balneário, e o que traz agora, a gente, é o kite, né? O kite. O vento. Nessa época aí de agosto até dezembro. Agosto até dezembro. A gente tem um velejo clássico aqui, né? É aquele velejo que você chega às três da tarde, sai às seis, acompanha o pôr do sol. Sem dúvida, um dos melhores velejos do Pará. É. É o participar do Brasil, né? Porque é só uma faixa de tempo curta, né? A temporada aqui é curta. Rapaz, olha aí, bastante coisa, mas não tem problema, vai. Tem muita gente aqui pra comer. Tapioca molhada, um clássico. Basicamente é tapioca. Recheia com coco e joga leite de coco em cima pra hidratá-la. Parece um cuscuz. Bom demais, né? Tem gente que ainda põe leite condensado em cima, eu prefiro sempre. Mingau de tapioca com banana. Já fizemos no canal, olha. Já fizemos no canal. Vou colocar o link aqui pra vocês darem uma olhada lá também. Tá aqui, um clássico da nossa região. A gente vai terminar aqui e daqui a pouco a gente tá lá no Lambretto. Olha só, aqui o Lambretto, cara, é conhecido por duas coisas. Um é o peixe frito e a unha, né? E a unha de caranguejo. Pra quem não sabe, a unha de caranguejo, a gente não perdeu no canal ainda a receita. Apesar de já ter almoçado, já pede uma unha de caranguejo enquanto o vento aperta e vai velejar depois, né, velho? E o vento a essa hora já tá assim, né? Aqui é, se não é o melhor spot, talvez um dos melhores spots do Brasil, né? Porque tem a particularidade de um velejo na água doce, uma vista incrível, né? De frente pra um pôr do sol e esse clima aqui maravilhoso. E é isso, hoje promete. Hoje promete, tá torando já, como a gente fala, torando. Bom, então, deixa eu ver aqui. Vou pedir um clássico, um pescadão, que é um peixe frito aqui, é uma pescada branca que dá aqui no rio também. Tá igualzinho a pescada do mar, só que ela dá aqui. Então tem bastante aqui na nossa região, a gente vai pedir ela só frita com arroz, parófio e vinagrete e uma unha. E uma unha, né, pai? Rapaz, chegou, bora. Bora, bora dali, como a gente fala aqui, né, meu patrão? Se vai dali no peixe, eu vou começar aqui, ó. Olha a unha aqui, ó. Unha de caranguejo. Quem quiser que a gente passe a receita no canal, coloca aí embaixo aí que a gente tem que fazer mesmo, né? Fazer alguma versão disso. Já dali aqui. Dá boa, né? Olha a quantidade de caranguejo pra quantidade de massa, muito boa, né? Pouquinha massa, bastante massa de caranguejo. Na frente do vento, olha só. Tem como ser melhor? Ventão ainda? Farófio e peixe, pai. Pimentinha já era. Bora. Daqui a pouco veleja. Tchau. 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 Tchau.